Eu apanhei o início do digital. O início nem é dos computadores. Eu quando entrei já estava a começar a ver computadores, mas apanhei o início da internet. Houve vários momentos depois que marcaram transformações, mas estar nas agências quando começou a haver internet foi fascinante, porque na verdade nenhum de nós sabia o que era aquilo. E de repente as agências transformaram-se completamente e foi muito rápido. Havia artes finalistas nas agências e havia pessoas do departamento de arte final que não queriam aprender a mexer em computadores, porque gostavam de fazer aqueles recortes e colar as letras. E isso foi das coisas que me causou maior impressão na invasão digital, foi as pessoas não perceberem que aquilo ia mudar a vida de toda a gente. E ninguém perceber as potencialidades que havia da web e dos computadores. Porque foi tudo ao mesmo tempo, foi a chegada dos computadores e a chegada da web. E de repente as pessoas ninguém sabia, não é? Quer dizer, isto serve para quê? O que é que eu vou fazer com isto? E as pessoas todas tinham sido educadas para fazer filmes de televisão e anúncios de imprensa. Hoje em dia raramente me pedem anúncios de imprensa, é uma coisa que nem sei se ainda há imprensa. E eu acho que isso é que foi o fascinante e assustador na altura, foi perceber que ninguém percebia nada daquilo. Todos os modelos do passado iam ser alterados, mas por outro lado representava também um potencial de criatividade que era fascinante. Para um criativo, o digital é o sonho. Porque eu ainda apanhei a altura em que nós fazíamos um anúncio de televisão e estávamos um mês e meio a fazer o anúncio. O orçamento era fantástico, íamos filmar não sei onde, pós-produção em Londres. Mas era uma coisa que se fazia uma vez de vez em quando. Tudo muito, não havia grande margem para pousadias, não é? Porque os investimentos eram muito grandes. Hoje em dia, depois desta revolução digital toda, nós temos a possibilidade, através de vídeos, porque é muito mais fácil filmar hoje em dia, é mais fácil criar materiais para redes sociais. E os clientes também, os anunciantes também perceberam que no digital podem arriscar um bocadinho mais. E então, a capacidade que hoje em dia temos, há um acontecimento que agora, e nós vamos e criamos uma peça para as redes sociais e duas horas depois está no ar, é fascinante, não é? Agora, acontece que aqueles dinossauros todos, daquele tempo, não perceberam que o meteoro tinha caído e que o mundo ia mudar. E, portanto, eu posso apontar imensas alturas depois disso, que foi o surgimento das redes sociais, os pagamentos, os motores de pesquisa. E, portanto, eu ainda apanhei os primeiros, os yahoo's e os, nem me lembro como é que aquilo se chamava, mas era... Alta Vista. Alta Vista. E fui dos primeiros a tirar um curso de o que é a internet. E hoje em dia, acho que qualquer miúdo de 5 anos sabe mais do que eu aprendi naquele curso. Mas eu, na altura, pá, aquilo tudo era mágico. Mas o meu foco era perceber onde é que eu ia, o que é que eu ia aproveitar daquilo, não é? E, de repente, a criatividade é fantástica. Eu acho que foi isso, foi assistir à morte do mundo antigo, do ancien regime. De repente, à revolução, não é? E a adaptação que foi possível, foi tentar. Quando comecei a minha primeira agência, foi em 99. E, pá, aí já se fazia uma coisa ou outra, mas era assim, não era o... Não vinha no briefing, normalmente. E como isso depois foi evoluindo. E é fantástico isso. E hoje em dia vivemos num mundo pós-digital. Que é um mundo em que o digital, no fundo, é mais um meio, porque já não há o digital. Há os digitais. O digital são muitos canais diferentes. E vivemos num mundo pós-digital porque os criativos da agência, hoje em dia, que têm 20, 25 anos, já nasceram num mundo digital. Isso é que é fantástico. Porque eles já cresceram com iPads e a fazer assim, não é? E a gente dá-lhes um livro e eles perguntam onde é que entra o USB, não é? E então já é o mundo do pós-digital. Nos criativos acontece uma coisa curiosa. Nesta geração pós-digital, quando se passa um briefing, o ponto de partida deles é sempre o primeiro digital. E, portanto, a partir daqui depois eles criam o resto. É a maneira de eles pensarem, não é? Nas pessoas mais antigas, digamos assim, o ponto de partida pode ser uma frase, um conceito, mas na turma do pós-digital eles já estão a pensar imediatamente, é? No digital, isto vai funcionar desta maneira, ou eu vou, a minha estratégia é redes sociais, a minha estratégia é o Reddit, é o YouTube, é, sei lá, o Influência, sei lá, 500 mil coisas. Portanto, é o mindset deles. E depois ainda acontece uma coisa ainda mais curiosa, que é, as pessoas do que cresceram mais a fazer anúncios para a televisão e etc., quando criam um filme, procuram uma narrativa. Portanto, o filme começa assim, é esta história e tal, e acaba assim com o pack-shot e tal. O pós-digital já tem um pensamento mais pós-moderno, que é, são uma sequência de imagens, todas, parece que se calhar não tem nada a ver uma com a outra, tem cortes rápidos, as montagens são coisas, e supostamente isto depois dá uma história aqui. Mas é a imagem acima de tudo. E o pessoal mais old school é a história acima de tudo, não é? E a narrativa deles é diferente. Hoje em dia, hoje se tem muito de falar do storytelling e tal, a gente vive num mundo de babacas que se iludem com palavras em inglês e tal, o storytelling e tal, sou muito moderno. Storytelling já fazia o David Ogilvie em 1950, não é? E quando a gente pensa na maneira como os filmes são pensados hoje em dia, tem muito mais a ver com a disrupção da imagem e depois a construção da história. Portanto, é muito uma questão de mentalidade. Os dinossauros, por assim dizer, não é que eles resistam ao digital, eles não se conseguem adaptar muitas vezes à maneira como se comunica. Porque no fim do dia, e agora defendendo um bocado os dinossauros, o que é que é o digital? O que é que o nosso consumidor está a fazer no digital? Está a comunicar nas redes sociais? Está a ver filmes de gatinhos? Está a ver umas fotografias no Instagram? Tudo isto são coisas que já havia nos anos 60, não é? O filme já havia nos anos 60. Ah, não é na televisão, agora é no Facebook. Muita moderna. Treta. As fotografias que eles estão a partilhar no Coisa, mudou foi o foco. Antigamente era nós que fornecíamos o conteúdo e hoje em dia são as pessoas que querem fazer conteúdos e querem participar. E isto dava uma grande discussão. Mas quando a gente resume o que é que de facto as pessoas estão lá a fazer, não é? Quer dizer, já tudo foi inventado. Estamos a usar novas maneiras de contar histórias e chegar às pessoas. Tem mais a ver, eu acho que a revolução do digital tem muito mais a ver com conseguir chegar às pessoas certas. Portanto, tem mais a ver com data, data science, data análise e não sei o que. Aí é que está a grande revolução. Do que propriamente nos conteúdos, não é? Vamos ver quais são os filmes mais partilhados no YouTube, não é? São os telediscos, são o vídeo do tipo do Skate, a cama de um trambolhão, não é? Já o Charles Chaplin fazia isso nos anos 20, não é? E os telediscos, não é? Os music videos já havia MTV nos anos 80. Hoje em dia são diferentes, não é? O mais surpreendente aí é o rádio, que tem o rádio, cuja morte já foi decretada 500 vezes, desde os anos, final dos anos 50, que toda a gente diz que o rádio vai desaparecer e o rádio continua com força. A televisão também, eu vejo a sua morte ser decretada pelo menos desde o ano 2000, não é? E todos os gajos que querem ser moderninhos aparecem a dizer que a televisão já morreu. E, no entanto, quando eu vejo onde é que os anunciantes estão a gastar dinheiro, embora o investimento no digital suba, tipo, 200%, mas é 200% sobre uma base menor, não é? O ponto de chegada depende do ponto de partida. Se eu estou a passar do budget pequenino, 200% parece muito, mas tem estado a subir. Mas, enquanto eu olho para a lista dos investidores nos meios e vejo que a SONAI, todos os principais anunciantes, o Pingo do Oço, o Continente, continuam a gastar dinheiro em televisão, e nenhum destes anunciantes são parvos, isto é tudo gente inteligente, e que no dia em que uma campanha na televisão não trouxer retorno, eles nunca mais lá gastam um testão, e a gente sabe disso, portanto. Enquanto a gente liga a hora da televisão e continua a ver que os principais anunciantes estão lá, há muito aquilo que se diz perante as câmaras, não está a ser o meu caso, que é o que quer parecer moderno, e o que quer anças, e o digital, a televisão morreu, a rádio, não sei o quê e tal, e é tudo mentira, não é? É tudo mentira. O recente debate do António Costa e do Rio Rio esta semana teve uma audiência de 2,7 milhões de pessoas. Como é que eu consigo chegar no digital a 2,7 milhões de pessoas, não é? E, portanto, é assim, com calma, uma coisa é o discurso dos pseudo-gurus moderninhos que gostam de aparecer a dizer coisas que eles não percebem nada, outra coisa é a gente olhar para onde é que o dinheiro está a ir, não é? E, obviamente, o investimento na televisão está a cair, o do digital está a mais, ainda há muito dinheiro a ser gasto aqui, e na rádio. E outro meio que subiu imenso, curiosamente, no último ano, além do digital, o único meio que subiu foram os autores. E as pessoas, de repente, perceberam que, no mundo do zapping, que anda toda a gente a saltar de canal em canal, e no digital ninguém sabe onde é que eles andam, porque andam em 500 mil sites diferentes, de repente as pessoas perceberam que, pá, o outdoor não tem zapping. Fantástico. E aqui a minha agência, a mosca, tem apostado muito em autores, que a gente chama o outdoor 2.0, que são autores criados de propósito para serem partilhados na internet. Portanto, a gente cria um autor, que é, eu acabei de mostrar um exemplo, aquele exemplo que eu mostrei daquele autor que vamos fazer, não é só para as pessoas que lá passam em frente, é porque nós sabemos que aquilo é tão criativo e tão ousado, que as pessoas vão fotografar, não é? Porque hoje em dia temos que aproveitar que as pessoas andam com telemóveis e máquinas fotográficas no bolso. E toda a gente para e fotografa e partilha. Portanto, o alcance, o reach daquele outdoor é muito maior. Daí o outdoor 2.0. A gente tem que pôr o mindset nisso. E funciona, temos feito aí para alguns clientes autores deste género. Um só, localizado, mas muito a giro. E aquilo de repente torna-se viral. E, portanto, epá, as televisões, hoje em dia, é... Eu acho que é que é assim, as novas gerações é que estão a matar a televisão, sem dúvida nenhuma, porque dividem o seu tempo de ecrã pelo telemóvel, pelo tablet, pelo portátil, quer dizer... Mas muitas vezes estão a ver conteúdos da televisão, não é? O Netflix eu posso ver em qualquer destes mobiles. E, portanto, o que eles estão a perder o hábito é de a televisão estar ligada, que é um hábito muito português, não é? A gente entra na casa de qualquer pessoa e a televisão está sempre acesa, ninguém está a ver aquilo, mas está lá o barulho de fundo. E isso é que está a desaparecer. E nas novas gerações, eu cada vez conheço mais gente, nem televisão tem. que é uma coisa que há 10 ou 15 anos era impensável, não é? Havia assim um excêntrico. Eu tinha um amigo que não tinha televisão em casa e toda a gente achava o gajo excêntrico e estava. Muita cu, não é? Não ter televisão em casa, mas ao mesmo tempo era inconcebível. E hoje em dia, eu acho que a televisão vai seguir. Os jornais morreram, não é? O jornal diário, esquece. Mas as revistas... Eu vejo futuro e a verdade é que tem vindo a aparecer novos títulos e lá fora as vendas de revistas são em revistas especializadas. Revistas de design ou de arquitetura. E vê-se muito ali na entrada do LX Factory, por exemplo, há uma loja de revistas. E estão lá aqueles hipsters todos muito amoderninhos, todos a comprarem revistas, não é? E, portanto, revistas, porque é uma coisa que tem a ver com... É táctil, é fotografia, é uma coisa que se pode ler ao longo de um tempo e ver. Curiosamente, tem resistido bem. Não são revistas de informação, tipo sábados e isso. Eu também não vejo grande futuro nisso. Porque aí as pessoas... A fonte de informação é que passou toda para o digital. Agora, revistas de lifestyle, de fotografias e isso... Os jornais, quer dizer, cá em Portugal, não há um jornal que dê lucro, não é? Pai o Expresso e todos... E o Correio da Manhã, claro. E o Correio da Manhã... Mas o resto dá tudo prejuízo. De ontem comprei a Spectator, que eu gosto imenso de ler, que é assim uma revista cripto ou fascista, mas que tem uns tipos que escrevem muito bem. E é uma revista que dá gosto de parar e ler. E eu compro outras revistas também. É diferente, mas o meu caso não é exemplar, porque eu cresci com revistas, não é? O que é curioso é ver que há pessoas de 20, 25 anos que consomem revista. Isso é que é interessante. Os jornais, que cá em Portugal já desapareceram, o público vive à conta de subsídios, não é? Porque alguém acha graça ter um jornal. O Diário Notícias também, não é? É engraçado ter um jornal, porque o jornal traz prestígio, não é? Eu ponho lá umas notícias do meu amigo e tal, do Partido que apoio, e apago mal aos jornalistas, aquilo... Tirando, lá está o Correio da Manhã, o Expresso, que são... E as revistas, talvez a Visão e a Sábado, tudo o resto são projetos de interesse pessoal e alguém está a pagar aquilo, não é? Não há dinheiro em Portugal para um jornalismo de investigação à séria. O jornalismo de investigação, precisa estar um ou dois jornalistas, durante determinado tempo, a trabalhar numa determinada matéria. E nós vivemos, então, ainda agora, por cima, com o digital, porque o Diário Notícias, por exemplo, não tem só o papel. O papel já é uma vez por semana, mas eles têm que estar a produzir conteúdos diariamente, hora a hora, lá para o site e para alimentar as redes sociais deles. E como é que a gente consegue pedir a um jornalista destes que agora vai investigar aí esta coisa que vai exigir horas e horas e... Portanto, o jornalismo de investigação em Portugal dificilmente tem mercado, porque não há dinheiro. Não há dinheiro para isso. É como as agências. Ou seja, eu vejo... Eu pertenço a uma network de agências. E veja, há a agência inglesa que recebe um briefing e tem duas ou três semanas para criar uma campanha. Nós passamos o briefing e temos dois ou três dias. E dois ou três dias é uma sorte, porque nesses dois ou três dias já incluímos uma noitada, pelo menos. E como é que em dois ou três dias a pessoa vai fazer researches, vai estudar a concorrência, vai... Pai, uma série de coisas, experimentar caminhos diferentes, alternativas, estratégias e tal. E tudo isto tem que ser feito em dois ou três dias. E a agência inglesa tem, pá, e três semanas para fazer isso. Antigamente tinham dois meses, não é? Eles também estão mais apertados. Para eles, três semanas é uma loucura e tal. E quando eu digo que faço o mesmo em dois ou três dias, eles acham que, pá, que é milagre. Portanto, o jornalista é a mesma história. É o mal do mundo atual, que é ninguém tem tempo para produzir trabalho de qualidade. Curiosamente, há bocado falámos da relação digital, a grande mentira dos computadores é que os computadores foram desvendidos inicialmente como iam-nos salvar tempo, iam-nos libertar o tempo. E aconteceu exatamente... É grande fraude, não é? Foi uma fraude. Aconteceu exatamente o contrário. Por causa dos computadores, nós temos que trabalhar mais. Porque, antigamente, o anunciante dava-nos duas ou três semanas para apresentar uma ideia. Digamos que o ilustrador, montar aquilo, pesquisar... Quer dizer, pesquisar não era abrir o Google. Só tinha que ir fazer diferentes tipos de pesquisa. Hoje em dia, ele está habituado a que em dois ou três dias a agência apresenta uma ideia e mais nada, porque é fácil de marketizar, porque a pesquisa é fácil e, portanto, foi a grande ilusão, a grande fraude dos computadores. Foi isso. Foi dizer-nos, vocês vão ter mais tempo. E é mentira. O grau de exigência que aumentou e os prazos diminuíram e a remuneração diminuiu bastante. Que é outra. A publicidade ganha-se pior hoje em dia do que se ganhava há 15 ou 20 anos, mas no jornalismo também, em quase todas as profissões, ganha-se mal. Então, há aqui um estudo a fazer sobre a grande promessa dos computadores e a fraude que foi. Obviamente, noutras áreas, os computadores ajudaram muito a melhorar muita coisa. mas no mundo do trabalho é um case study. É óbvio que foi bom, mas é que nós queremos consumir a notícia de uma forma também acelerada. E, portanto, já nem ligamos se vem com o sem cedilho, e se é aquele facto, porque a verdade é que rapidamente também saltamos para outro assunto e vamos e tal. É impressionante nas redes sociais, acontece alguma coisa e uma hora depois todos aqueles teus amigos são especialistas naquela matéria, não é? Há os incêndios. Eu fico impressionado com a quantidade de amigos meus que são especialistas em incêndios e métodos de combate aos incêndios e alguns ainda são ultra-especialistas em florestação e sabem exatamente. Eu conheço, são pessoas que passam o saldanho e perdem-se, quanto mais sabem lá onde é que é o interior e as florestas. Mas, no entanto, frases fantásticas e toda a gente tem solução para os problemas do mundo. Eu ainda estou a tentar descobrir as soluções para mim próprio e ele já tem soluções para o mundo inteiro. E, hoje em dia, esse é que é o drama, é a velocidade em que nós estamos à espera que o jornalista produza a notícia meia hora, vamos consumir aquilo 15 minutos depois e uma hora depois já estamos noutro assunto. E o ciclo de notícias é tão curto hoje em dia que há um político a quem diz uma abacurada. Antigamente, no dia seguinte, vinha escrito no jornal, não havia muitos jornais, portanto, os jornais tentavam ser isentos, hoje em dia assumem claramente de que lado é que estão. Aquilo, depois, as pessoas iam ler o jornal, comentavam, podia ser que no telejornal aparecesse uma referência qualquer. O ciclo durava vários dias. Hoje em dia, no dia seguinte, já se esqueceram daquilo, já estão a discutir outra coisa. Se é bom, acho que o mundo tornou-se mais superficial, mais raso, ou seja, toda a gente tem muitas opiniões sobre muitos assuntos, mas pouca gente tem profundidade sobre algum assunto. porque nós temos a obrigação de andar a saltar de assunto em assunto e não aprofundamos nenhum assunto. Eu não sei se é melhor ou pior, estas coisas parecem que é como é o mundo hoje em dia e, por outro lado, temos acesso a muita informação que não tínhamos. Portanto, também tivemos que nos adaptar e não dá para, agora vou-me especializar em qualquer assunto que eu leia. eu acho que isso é bom. Eu ainda me lembro quando foi lançada a 5 notícias do, na altura, o Nuno Santos a ser entrevistado e o entrevistador perguntava-lhe assim, mas o Nuno Santos, há notícias para um canal de 24 horas a falar de notícias? Que era a pergunta que toda a gente fazia na altura, realmente, que estupidez de um canal 24 horas a dar notícias sobre Portugal? Não acontece nada neste parideiro, 24 horas para um... E ele dizia, não, ah, porquê e tal? E a verdade é que havia. Quando a gente espreme tudo, não há grande notícias. Um telejornal de meia hora bastava para dar as notícias relevantes. E o mais curioso é que, quanto mais se fala sobre o não assunto que é Portugal, não é? Menos se fala dos assuntos de lá fora. Que isso é que é mais surpreendente, que a pessoa ainda pensar assim, pronto, em Portugal não passa muita coisa, a não ser que a gente queira inventar, não é? O outro disse aquilo e o... Mas lá no mundo há tanta coisa interessante. Mas se a gente reparar nos canais de notícias, o espaço dedicado a outros assuntos de lá de fora é completamente diminuto. e, então, em vez de alargar o âmbito das notícias, acaba por reduzir a conversas e a debate. Há uma nivelação também por baixo. Eu sou do tempo que havia dois canais. Na verdade, era um e meio, não é? Porque o outro só emitia meio-dia, era assim uma coisa qualquer. E eu lembro que a segunda-feira impingei o teatro. E era sempre, normalmente, eram umas peças chatas como a aputação. E a quarta era o cinema. Que era curioso porque no dia seguinte toda a gente comentava o filme. Porque toda a gente, como só havia um filme, toda a gente via o mesmo filme. Mas provocava um efeito de comunidade muito interessante que no dia seguinte as pessoas discutiam o filme. Viste o filme? Só havia aquele. e o teatro era uma estupada que era ótimo porque toda a gente saía e ia para a rua conversar e ia ao café e tal. E hoje em dia a gente está sentado em frente à televisão, passado canal em canal e aquilo era uma estupada de todo o tamanho. O programa dos debates, eu acho que mais do que a direção comercial, interessa ao departamento de contabilidade porque é muito barato. Eu ponho ali três marmelos a falar sobre os assuntos quaisquer horas durante uma hora eu não pago nada, não é? E tenho uma hora de prime time e o de futebol então, não é? Quer dizer, nem é uma hora, são três horas. Mas os programas de debate de futebol, toda a gente fala mal e toda a gente vê, não é? Mas o futebol, realmente eu também não percebo como é que há tanto para falar daquilo. Mas o futebol permite uma coisa que é, qualquer ignorante pode ter uma opinião que é fantástico e o futebol é a pessoa para dar uma opinião sobre política. Na verdade, os ignorantes continuam a dar opiniões sobre políticas, mas pronto, é uma coisa estúpida qualquer que a pessoa diz e não... No futebol, não. A pessoa, mesmo sendo ignorante, pode falar durante imenso tempo e então nivela, não é? Não é? É fantástico, eu posso... A minha opinião é importante porque não tem assunto nenhum, não é? O nosso sistema educativo a única coisa que se discute é os sindicatos e os direitos dos professores e tal. Eu acho... A mim choca-me ver aquele Mário Nogueira e Companhia Limitada e os professores e tudo na rua. Eu nunca ouço falar dos estudantes. Eu nunca vi essa gente a dizer vamos fazer isto porque isto vai ser bom para os estudantes. eu acho que não estou nem pouco mais ou menos nem minimamente preocupados com os estudantes. Isso é que me entristece nessa conversa toda e eu acho que os professores ganham mal e deviam ganhar muito melhor. O professor devia ser das profissões mais valorizadas e todos nós batemos no peito. Eu valorizo o professor mas é treta e depois aceitamos que eles ganhem mal e eu acho que eles nisso têm direito a ganhar muito bem. E têm direito a ganhar muito bem porque exatamente deviam estar preocupados com os alunos. E eu acredito que eles estejam. Eles são esmagados pela máquina. Eles entram com boas intenções tentam mas depois aquela máquina do Ministério da Educação do exame aos exames da avaliação do professor do não sei o que e tal aquilo tira qualquer coisa. Eu no meu tempo eu andei no colégio militar uns anos e portanto eu ainda cresci a levar estaladas dos professores e ainda por cima me levei bastante porque eu era sempre a ideia era ou foi o Manel ou ele sabe quem foi. E portanto eu começava a me bater a mim um estaladão e tal e lá voava e tal. Eu vivi bem com isso não com não coiso não acho que não acho que seja um sistema que se deva fazer mas eu acho que as crianças de facto qualquer criança é super criativa e nós apanhamos um bebê de dois anos e pomos uns legos uns papéis e ele imediatamente começa a brincar com aquilo e a construir coisas e a fazer portanto a criatividade está toda lá e a nossa escola o nosso sistema educativo ocidental digamos assim está todo construído para ir retirando esta criatividade da criança até ela acabar para o liceu e é e é condicionar porque o mais o mais engraçado é que a criança é criativa antes de entrar para a escola e todo e todo o sistema é que é para chegar ao décimo segundo e estar preparado para ir para uma universidade onde vai estudar muito e aprender e não sei o que nas profissões em que a gente acha que ele tem que fazer e raramente a gente lhes pergunta a gente pergunta a um miúdo de 14 anos o que é que tu vais qual é a área que tu vais seguir e tens que responder já e é direito ou é gestão ou não sei o que e um miúdo com 14 anos é uma violência estar a perguntar uma coisa dessas agora eu não sou especialista em educação não sei dizer quais são as soluções há dias em que eu acho que liberdade a mais é mau porque a criança precisa aprender disciplina há outro que eu acho que não vamos mais de 68 tenho o meu lado Che Guevara também agora que as crianças não estão adaptadas ao mundo real sem dúvida nenhuma mas qualquer criança que acabasse o liceu hoje em dia deveria saber fazer um site por exemplo deveria saber operar o Excel fora outras competências deveria saber preencher uma declaração do IRS ninguém me ensinou coisas da vida mas por exemplo no digital eles têm introdução assim umas coisas pelo que os meus filhos contam aquilo é uma coisa ridícula agora eles não sabem o mínimo de programação eu não estou a dizer que só tem que sair de lá um programador mas tem que saber pegar as ferramentas que já existem os Wix e não sei o que e saber fazer um site ou uma coisa uma aplicação qualquer destes de montar um filme coisas práticas que hoje em dia são importantíssimas e a educação demora muitos anos quando eles chegarem a essa conclusão e coisas já nós vamos estar sei lá em Marte a fazer outra coisa qualquer é uma máquina muito pesada eu sou grande fã do Agostinho da Silva e há uma frase do Agostinho da Silva que eu adoro e que na altura não percebi bem ele diz o homem não nasceu para trabalhar nasceu para criar e não percebi bem porque eu na altura quando eu li a primeira vez era um eu achei que criar é o pitor o desenhador o escritor e tal não é é isso é que é o que todos nós criamos vou organizar os meus livros de outra maneira vou hoje em dia em vez de ir desta maneira vou fazer daquela tudo no nosso dia a dia são oportunidades de fugir da rotina e do modelo e capacidade de criar pode ser eu sou contabilista trabalho com o Excel vou criar aqui uma fórmula nova e tentar fazer criar está lá a palavra e isto que o Agostinho dizia que eu acho que é fabuloso é a gente pensar nisso trabalhar é mecânico criar e acho que o mundo caminha para isto ainda bem eu acho que hoje em dia mais do que na era digital nós vivemos na era da criatividade em que qualquer pessoa tem uma ideia há fundos que financiam essa ideia e de repente aquilo é um sucesso e a pessoa está bilionária em dois anos mas há a ideia a ideia é que vale não é? não é as grandes estruturas não é nada é a ideia e eu acho que graças a Deus estamos na era da criatividade e preconizada pelo Agostinho da Silva esse gênio que todos devemos ler um bocadinho todos os dias há muito aldrabiço nos cadernos eleitorais também há nomes que não são retirados por desleixo e também por interesse de era um assunto complicado agora de escrever mas os cadernos eleitorais não refletem exatamente a taxa real que dá direito à abstenção eu no entanto respeito que a pessoa não queira votar porque o discurso é sempre feito de que horror as pessoas não foram votar não as pessoas têm o não votar é um ato político eu decido não votar ou porque quero ir para a praia ou porque não estou para isso ou porque não percebo nada daquilo estou-me a marimbar mas na essência é as ofertas que estão disponíveis não me interessam minimamente ou não acredito naquilo não serve para nada e a gente devia olhar para isso não é? será não estou a descender isto mas será que acima ou abaixo acima de um número da abstenção as eleições se calhar deviam ser inválidas mas isto é é meio revolucionário mas a pessoa tem o direito de não votar e a gente tem que respeitar isso não tem que criticar ah eu voto quem não voto é uma besta não é um é um direito que a pessoa tem de não votar agora o jornalismo não está a funcionar como contra-poder não não está eu já nem vou falar dos tempos atuais mas ainda recentemente no último governo do socialista houve uma tentativa de controle de todos os meios e eles praticamente tinham os meios todos na mão porque a única jornalista que tentou fazer a oposição acabou despedida e tinha grandes audiências e portanto aquilo era lucrativo e hoje em dia claramente está-se a assistir à mesma história e as pessoas continuam a repetir os mesmos erros à espera de resultados diferentes e aquela maneira não funcionou vamos lá repetir desta vez agora é que é e vai acabar da mesma maneira com os mesmos erros e toda a gente a reclamar ah coitadinho de mim e tal e pronto o problema maior em Portugal não é esse é a justiça o grande problema deste país para mim é a falta de justiça não é a justiça é a falta de justiça eu sou empresário se alguém não me pagar eu estou desgraçado porque eu não conto com a justiça para tentar recuperar esse dinheiro porque toda a gente sabe que é que vai demorar anos a ser resolvido se alguém me ofender se algum direito meu for pisado eu não tenho como me defender não é e depois criou-se um 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 mecanismo tal em que os ricos têm capacidade de pagar grandes escritórios de advogados e as pessoas que não têm acesso a isso estão a sair espesinhadas pela justiça e temos um sistema jurídico judicial em que sobre a história de ah a independência a independência a independência ninguém lhes cobra nada eu eu não gosto do Sócrates nem com um bolho de tomate mas eu não admito que um cidadão como o José Sócrates tenha sido preso durante um ano sem qualquer tipo de acusação para investigação acho inconcebível que um Estado de Direito permita que um atropelo à dignidade humana imagina o que é que é me prender em um ano era o fim era a minha ruína e um juiz qualquer que não gosta de mim me manda prender durante um ano sem qualquer tipo de acusação como é que é possível não é e o cidadão o José Sócrates neste caso tinha todo o direito de isto não lhe acontecer e aconteceu e estamos a falar de uma pessoa que foi primeiro-ministro imagina eu que sou um chorizo com um Zé Ninguém não é e isto é assustador e eu acho que temos uma justiça completamente ineficaz temos aí vários casos de acusações não se vê nada a andar não há ninguém vai cobrar ao procurador porque é que você ainda não fez a acusação porque é que não se despechou isto não é e nada funciona este é que é para mim o grande drama do contrapoder em Portugal a grande revolução tem que começar por nós pelos cidadãos não é nós cidadãos nós as pessoas nós é que temos que ser exigentes temos que perder aquele medinho o medozinho que é uma coisa que ainda vem do tempo do Salazar o medo da autoridade do seu doutor e nós temos medo nós vivemos com medo qualquer polícia Zé que nos manda parar e a gente fica em pânico a achar que ele vai me lixar não é e ele não tem autoridade aliás que direito é que uma polícia tem de parar seja quem for sem que haja suspeita de um crime não é uma operação stop é uma ilegalidade eu vou na boa cumprir o limite de velocidade na estrada que direito é que uma polícia tem de me mandar parar e interromper o que eu estou a fazer ah porque parte do princípio que eu estou a fazer alguma coisa errada mostre-me lá os documentos e tal com uma arrogância normalmente e parte do princípio eu acho que isto é contra os direitos das pessoas de ser proibido não é querem investigar investiguem tem base de dados ou vejo matrículas façam o que quiserem agora achar que tem o direito de chatear o cidadão não tem mas isto é uma revolução que ainda nos falta fazer que é o 25 de abril era os 3D não é o desenvolvimento a democracia e tal e a cidadania falta a cidadania de nós há coisas que a gente não pode deixar a gente vê coisas no governo a acontecer e não é só de ser estes estes socialistas também acontecer nos outros é recorrente que a gente não pode deixar não pode desculpa não pode ser você mentiu você aldrabou e isto não pode ser com o que direito é que um badameco só porque é ministro tem o direito a andar com os sirenes aí a mandar parar o trânsito só porque ele está atrasado para um homilas qualquer não é o que é isto não é estas coisas a gente não pode deixar eles essas pessoas estão lá para servir o povo e não para servir do povo em qualquer país civilizado um funcionário público chama-se um servidor público um public servant é só nomes não é um conceito um funcionário público é alguém que tem um emprego no setor público um public servant um servidor público é alguém que serve o público e logo aí a pessoa não tem dúvida estás aqui para servir o público e não é para exercer agora o teu direito de autoridade e mandar parar o trânsito e esta revolução é que ainda falta depende da educação depende de exemplos depende de pessoas que se levantam e dizem eu não aceito isso e portanto é uma revolução que nós todos temos que fazer e cá devido baixo não é aqui em Portugal nós temos muita mania que é é pá eles deviam ensinar isso às pessoas não tem nada que ensinar nem os políticos só fazem aquilo que a gente os obriga a fazer porque eles por eles estavam caladinhos e quietinhos e portanto esta revolução tem que vir por baixo e começamos nós a exigir e tal eu acredito nisso eu sou um otimista e acho Portugal um país fantástico vivi fora de Portugal durante muitos anos e sei apreciar Portugal e adoro os portugueses acho um povo fantástico um português lá fora o português quando a gente o tira daqui e do apoio do Estado e da família e de repente ele está no meio de Londres ou de Paris ou do Rio de Janeiro não tem esses apoios é pá é uma maravilha porque começa a criar empreender tem um empreendedorismo fantástico tem uma capacidade incrível de adaptação às outras culturas e de absorção e de ao mesmo tempo mantendo uma identidade que é fantástico os ingleses os franceses estão no Brasil 10 anos e continuam francês e portugueses têm uma capacidade de ir buscar aquilo que tem bom nessa cultura adaptar à sua e transformar noutra é uma coisa fantástica mas para isso a gente tem que tirá-lo daqui porque ele aqui tem a família a não deixá-lo fazer muita coisa os amigos a puxar para baixo porque enquanto fomos todos medíocres olha o gajo a querer ser bom zoca puxa para baixo e depois temos o Estado todo cheio de burocracias e impedimentos e coisas e a mesma pessoa num ambiente então eu acho que os portugueses fantásticos bora deixar esta gente crescer aqui não é? porque deixar o português crescer ser livre ser solto eu defendo imenso a liberdade individual com responsabilidade obviamente e não estou à espera que o Estado não resolva nenhum problema por aí além e acho que as pessoas têm que pensar nisso nós somos muito mais fortes juntos a querer fazer as coisas do que muito mais fortes juntos só para exigir que o Estado me dê um subsídio qualquer eu sou um bocado liberal na minha maneira de pensar em termos de economia mas eu acredito num liberalismo em que o Estado por não estar metido em todo o lado tem uma independência não é? e tem uma capacidade de supervisão forte porque exatamente não está esta semana houve denúncia e condenação dos bancos todos porque andavam há 12 anos a manipular o mercado e as taxas de juros dos empréstimos às pessoas portanto nós todos fomos roubados por essa gente e o principal banco que estava envolvido nisso era o Banco do Estado não é? obviamente o Banco do Estado à frente do Banco do Estado está lá um gajo qualquer nomeado pelo governo e quem faz a supervisão é outro gajo também nomeado pelo governo e estes gajos dizem foi um banco inglês que está cá que denunciou que teve vir um bife dizer isto é uma pouca vergonha não quer participar nisto e temos que investigar que chatice e não sei o que porque o Estado ao estar envolvido a querer estar envolvido em todas as áreas da nossa vida cria esta teia de interesses que não lhes dá a liberdade para poder investigar e estar isento portanto para mim quanto menos governo é verdade mas o governo tem que ser forte tem que ter a capacidade de nos defender não é? e não defender o amigo dele que está aqui ali e não sei o que e passa a ser a coisa nos Estados Unidos no início do século passado que havia um governo liberal mas independente e com força havia o monopólio do petróleo que era do Rockefeller era o tipo mais rico dos Estados Unidos e o governo foi lá e quebrou a empresa dele em 3 ou 4 exatamente porque ele estava a subverter o princípio da concorrência portanto o mercado não funciona só por si o mercado funciona por si até a um certo nível a partir de um certo nível há um monopólio há controles há fixações de preço como aconteceu agora nos bancos e portanto o Estado tem que estar livre para poder intervir e partir aquilo é o que está a acontecer agora com isso de facto o poder do Google da Google e do Facebook é o Facebook Instagram WhatsApp e sei lá mais o que é um poder que a certa altura não deve ser permitido não é? só que o Estado ao mesmo tempo não tem estamos a falar do Estado americano neste caso não tem poder para intervir nisto não é? Há muito interesse mas ele devia ter esse poder de chegar lá e dizer olha isto não pode ser assim e você tem acesso a isto a esta área e a esta área mas não pode ter as outras porque vai criar aqui um um sistema que é profundamente injusto porque não permite a concorrência não tem surgido redes sociais válidas há imensos anos porque são há um monopólio e isto está a abafar a criatividade e uma série de outras coisas que qualquer pessoa que é a favor do livre mercado tem que ser contra não é? e portanto acho que sim devia haver intervenções como deve haver intervenções no tamanho dos bancos os bancos foi uma vergonha em 2008 quando os bancos faliram que alguns alguns bancos faliram e de repente nós percebemos que devido ao seu tamanho eles não podem falir porque não cabe de sistema então nós somos obrigados a pagar os prejuízos quando é lucros é lá para eles quando há prejuízo pagamos nós aqui o atário do contribuinte que tem que entrar com o dinheiro então o governo devia ter a liberdade e a isenção e a coragem de partir estes bancos banca de investimento para um lado banca comercial para o outro começava logo por aí que era o que acontecia antigamente quem quer pôr o dinheiro no banco de investimento já sabe que está a arriscar quem põe na banca comercial é um tipo de banco que não arrisca dinheiro de outra maneira e portanto há uma certa segurança juntar as duas coisas faz com que os bancos cresçam num tamanho que depois é impossível de deixá-los cair e portanto no fim somos nós que andam a entrar com o dinheiro quando eles andaram a brincar ao casino com o nosso dinheiro e portanto os governos hoje em dia estão cada vez mais corrompidos porque o governo quer controlar tudo e entra em todo o lado e depois não tem isenção nem independência para poder intervir e portanto eu acho que era o que devia acontecer e os googles e os googles deviam ser mais controlados nisso hoje em dia as menacias são tão rápidas mas é isso que eu estou a dizer é tão difícil para um legislador tentar acompanhar que todos os casos criam jurisprudência e portanto obviamente tem que haver é um Estado que tenha uma agilidade para rapidamente detectar onde é que há situações de monopólio de injustiça de medidas de anticoncorrência e ter a liberdade a força para poder intervir imediatamente mesmo não havendo propriamente leis há um entendimento comum do que é o bem comum e eles têm a capacidade não o que acontece hoje em dia é que é tudo tão grande as estruturas são tão grandes do governo qualquer coisa para mexer é uma complicação e depois não podemos intervir aqui porque isto vai mexer no nosso interesse ali e o governo assim não funciona e como é que se explica que o próprio Banco do Estado andava anos e anos e anos e não venham dizer que não sabiam eles sabiam quem controlava isso sabia foi preciso vir um inglês denunciar e eles de repente dizem é pá que chate isso vamos ter que investigar isto e é uma vergonha portanto menos Estado mas de um bom Estado já um candidato do Partido Democrata que agora não me lembro o nome é Yang não sei o que é Yang Paul Yang é assim uma coisa que é fascinante ler as propostas dele porque é exatamente nisso ou seja a Amazon destrói o comércio tradicional não é? porque eu deixo de ir às lojas aqui à volta porque compro diretamente na Amazon e portanto a Amazon deve pagar um imposto especial para pagar o dano que está a fazer ele defende isto e que acaba exatamente no rendimento mínimo que ele até propõe que seja mil bolas por habitante nos Estados Unidos eu li o programa dele achei fascinante não é que seja uma ideia nova mas é este tipo de ideia já está num programa político de um candidato que não tem hipótese nenhuma ele tem 2 ou 3% de intenção de voto mas já está a ser discutido pelo mainstream isso é que é fascinante este tipo de ideia já estão porque de facto a nossa sociedade mudou enormemente e a gente ainda não pensou exatamente como é que nos vamos organizar desta maneira não é? Por outro lado se pensamos em todas as revoluções tecnológicas do passado por exemplo no início do século 20 ao final do século 19 a população em Portugal 80 ou 90% estava na agricultura hoje em dia qual é a porcentagem de população que está na agricultura 3 ou 4% e então os outros 80% ou 85% tornaram-se redundantes ou o desenvolvimento de ferramentas e métodos de agricultura permitiram criar valor que pôde ser investido em outras áreas e ao mesmo tempo estas áreas criaram empregos para estas novas pessoas que saíram da agricultura os filhos das pessoas que saíram da agricultura e foram para outras áreas e apesar dos catastrofistas todos ao longo do tempo as sociedades foram sempre criando novas áreas de emprego e a verdade é que estamos em 2019 onde há computadores por todo lado e segundo alguns já não haveria emprego para ninguém e em Portugal estamos com uma das taxas de desemprego mais baixas da história os Estados Unidos então eles estão praticamente no pleno emprego porque eles estão com uma taxa de desemprego de 3% que é considerado pleno emprego então por um lado é engraçado ver candidatos já a pensar nisso as pessoas vão se tornar redundantes não há trabalho então vamos criar um rendimento mínimo e a sociedade vai começar a ser organizada de outra maneira mas por outro lado quando vemos a experiência histórica o ser humano tem uma capacidade fascinante de todas as áreas que se tornam redundantes por causa de máquinas como a agricultura a indústria etc ao mesmo tempo nós vamos criando áreas novas e estas áreas novas vão sempre precisando de pessoas portanto a inteligência artificial ninguém ainda sabe para onde é que vai é tudo conjuntural já se começa a ver a sua aplicação mas ainda estamos a pensar na sua aplicação nas áreas que conhecemos e nós temos que pensar nas áreas que ainda não conhecemos e que estão a ser inventadas e descobertas mas isso sou eu que sou um otimista e também tento aprender com a história mas sou um otimista e ao contrário de muita gente que é pessimista eu acredito sempre que nós vamos inventando novas soluções à medida que os problemas vão aparecendo eu não sou grande fã dos futuristas porque em 1980 ninguém imaginava a internet em 1980 não estamos a falar em 1900 não é? estamos a falar em 1980 e já havia o World Wide Web na sua fase rudimentar que na verdade já existe desde o início de 1970 mas naquela altura nem assim a gente conseguia prever e isto foi uma coisa uma transformação em 10, 15 anos a seguir a essa altura portanto pensar que a gente sabe o que é que vai acontecer daqui a 15 anos é ilusão parece aqueles o professor Zandinga todo o princípio do ano que diz vai acontecer isto e vai morrer nunca ninguém vai lá no fim do ano e diz oh Zandiga tu não se sentaste em nada não é? e as pessoas continuam a ser convidadas para colóquios e tal eu acho que a história vai continuar a evoluir eu acho que o mundo está tão bom nunca esteve tão bom nunca houve tão pouca fome como há hoje em dia ainda há focos de fome obviamente normalmente causados por catástrofes naturais e guerras mas eu cresci a ver no Bangladesh crianças a morrer de fome porque não havia comida mesmo não era não era desastre era mesmo não havia a produção não era eficaz a China a China teve a grande fome dos anos 60 morreram milhões de pessoas e hoje em dia nós vemos esses países todos com a Indonésia e tal graças ao livre ao livre mercado e à concorrência estão num nível de desenvolvimento fantástico há muito menos guerras hoje em dia do que alguma vez houve lá está no sudoeste asiático havia guerras constantes no Laos no Vietnã nunca mais ouvimos falar de guerras nestes sítios nem na América do Sul em África ainda há lá uns conflitos mas cada vez menos e são coisas guerras civis praticamente as pessoas nunca viveram tantos anos como viveram agora o progresso da medicina foi fantástico e então eu sou um otimista eu olho para as coisas e digo assim evoluímos o mundo é imperfeito é há muita injustiça há muita coisa para melhorar mas vamos olhar para o que é que já foi feito e pensar que daqui para a frente falei do Fukuyama Fukuyama exatamente previa ao fim da história porque ele achava que o modelo capitalista liberal tinha ganho depois da queda do Moro de Berlim portanto era quase como se este modelo venceu e a partir de agora não é preciso pensar em modelos alternativos porque este modelo é ótimo para toda a gente que é um disparate a crítica a fazer é um disparate isso e aqui eu sou um bocado marxista que é a história da dialética o marx dizia que é assim a evolução da história é uma tese depois há uma antítese e depois uma síntese portanto há uma ideia depois há alguém que aparece como uma ideia contrária e disto nasce uma síntese e portanto o que o Fukuyama disse eu acho que é contrário a isto ele dizia que não é preciso antítese porque já há uma uma tese que venceu e a história veio provar que não é verdade neste momento estamos a assistir a uma antítese de socialismos de movimentos completamente como teorias completamente diferentes a vencer e portanto tentar adivinhar como é que será a sociedade daqui a 15 anos seja por causa da inteligência artificial seja por causa de movimentos políticos que a gente ainda não percebeu quais são o que é que vão acontecer é uma ilusão agora eu acho que acredito que nós vamos ter no fim bom senso e que as coisas vão evoluir e a inteligência artificial será algo que nos vai beneficiar criando novos paradigmas novas sínteses este é o meu lado marxista que eu acho que o Marx era fantástico era um bom historiador económico e era muito bom a fazer análises mas lá está eu não gosto de futurologistas e ele na parte da futurologia dele acho que quis adivinhar coisas que nenhum de nós tem essa capacidade encerra também o se em